Mamis, olha aqui! Chegou o alagamento! Como assim? A vila principal está alagada? Sim! Pepe, isso não é possível! Peraí, mas é uma água transparente, às vezes ela fica azul, às vezes transparente? É! O que aconteceu com essa água? Ela virou atorzente? Sei lá! Mas ó, você consegue nadar até no chão, no tristópio! Sim! Todas as barracas estão inundadas! Será que nessa nova atualização também tem figurinhas novas? Sim! Pepe! Oi! Vamos lá na Vila das Tartarugas ver quais figurinhas chegaram aqui no update do alagamento! Bora! Êêêê! Uou! Uou! Agora a gente vai pegar a da Tartaruga! É uma Tartaruga Ninja! Será que ela está numa piscina agora, nessa nova atualização? Não, ela está aqui, ó! Olha isso! É uma Tartaruga com óculos Debbie! Isso! Debbie é chata! Cada fase tinha três figurinhas! Será que tem três ou tem mais? Ah, eu acho que tem quinhentos e cinquenta e cinco milhões! Peraí! Ó, Pepe, eu acho que como é a fase do alagamento, você tinha que ir ali na água primeiro! Tá bom, eu vou ir! Peraí! Qual é a figurinha, Pepe? É a Tica! Uou! E ela está na água também! Sim! Sim! Meu Deus, que engraçado! Ela é a Tica do alagamento! Agora a gente vai pegar a Mona Bear! Ah, não acredito! Será que a Mona Bear também vai estar nadando? Eu acho que... Não, não sei! Bora ver essa nova figurinha! Uou! Agora que você pegou todas as figurinhas da Vila das Tartarugas, pra onde a gente vai? Pra da Gen... Snowballen! Ah! O que aconteceu, Pepe? Eu ia falar Genovallen! Ah, my God! Agora você vai ter que enfrentar alguns inimigos pra conseguir essa figurinha! A gente não pode, né, mamãe? Ah, essa não, Pepe! Toma! Boa, cara! Toma! Peraí, mas cadê a figurinha? Eu tô batendo no céu pra ver se eu acho... Ih, acho que não tem mais essa figurinha não, hein? Tem! É aqui, olha ali, ó! Uou! O passarinho ficou em cima! É o pinguim! Mas o teu passarinho, o teu pet ficou em cima! Oh, my God, Pepe! Você viu? O pinguim tava voando com as suas asas! Pinguim voando? Ele tava voando? Ele caiu de uma montanha! Pinguim não voa, Pepe! Você viu que ele caiu de uma montanha? Pepe, mas pinguim é uma ave! Como é que ele não voa? Oh, my God! Ah, pessoal! Aí! Quem é esse? O... Yeti, isso! Esqueci o nome dele? É... U... É o nome dele, é U... Ah, entendi! Nossa, novo nome! Peraí! Agora tá faltando... Ah, essa não! É as bolas de lágrimas do Yeti! É verdade! A bola de mel roxo, as lágrimas dele! Peraí, cadê a figurinha, Pepe? Tá ali naquela casa maravilhosa! Ah, eu já achei! Você já achou ou eu já achei? Eu achei! Era da rena de Natal! Agora que você encontrou todas as novales na sua ponte... Agora, pro deserto! Cuidado, que lá é muito calor e você vai derreter! Ai, meu Deus, que calor! Um, dois, três e... Bora lá! Peraí! As do deserto são as mais difíceis de serem encontradas! Sério? Sério! Elas são muito longe umas das outras! Sério? Será que você vai conseguir encontrar, Pepe? Sim! Eu sou muito pro! Quem acha que o Pepe consegue encontrar, deixa o like! Se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do Nelson! Que esse é o nosso novo canal de... Berry! Super Berry Adventure! Ei! Você não achou nenhuma figurinha até agora, Pepe! Essa é a da pirâmide! Uma figurinha da pirâmide, onde será que ela está? Aqui! Não! Ali na parede! Como? Onde? Eu não tô vendo nada na parede agora! Calma! Já vai aparecer! Ainda continuo não vendo! O que é que precisa fazer? A gente tem que subir ali! Aí, ó! Ali! Daí a gente vai... Daí a gente pula ali na parede! Aí ela apareceu! Ei! Conseguiu! Peraí! Agora sim! Mais dois desafios desafiadores, Pepe, pra você! Agora eu vou pegar essa! Que fica nas casas gêmeas! Isso! Gemeando! Ó, tem que encontrar o lugar certo de bater no cantinho! Cheguei! Achei! Olha o óculos do Bear! Olha, eu sou muito pró, sabia? Sim! Agora é a última! É a mais difícil! Essa aqui tá super escondida! É mais fácil, quer dizer? Você acha mais fácil? Sim! Eu sou pra ali! Tem que tá não cair, né? Meu Deus! Ei! Cuidado! Porque o parkour é transparente, Magoade! Peraí! Cadê? Cadê, Pepe? Ali, ó! É a figurinha do carrinho! Ele tá andando muito, 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 muito rápido! Sim! Você tava até voando na foto! Agora nós vamos pra Big House! Eu não achei nenhuma figurinha diferente até agora! Mas ainda tem a Big House... E a abelha! E a abelha, será que alguma das novas figurinhas está nessas fases? Ou será que não? Porque eu vi que tem alagamento em todos os lugares aqui! É! Menos nas... Menos nas fases, né? Não! Nas fases também tem! Pessoal, vocês ainda não viram como é que tá o Super Bear do alagamento? Deixa o like que nós vamos postar o vídeo em breve pra vocês, não é isso? É porque tá muito legal, gente! Vão lá ver! É super incrível! Agora, peraí! O que você tá fazendo na geladeira? É porque eu vou pegar uma maçã... Nem tem maçã, é que só tem queijo congelado! O que é que é isso? É o bar em maçã! É o barçã! Que máximo! Peraí, aonde você vai agora? Vou pular aqui, que daí eu vou pegar uma ali no chefão... Lá dentro do chefão tem uma figurinha? Sim, mas é na porta! Ah, não! Você vai acabar caindo! Nem vá lá, Pepe! Eu não vou! Eu sou muito, muito, muito! Eu tô vendo, eu tô vendo a figurinha! É! Eu peguei! É uma pecinha de Lego! Eu adoro Lego! Eu também! E a gente tem até em casa! Nós temos! Quem é que gosta de fazer prédios gigantes de Lego? Eu! Maior do que o céu, né? Não! Sim! Como assim, bebê? Onde você tá indo agora? Eu tô indo lá pegar a figurinha mais difícil do mundo! No banheiro? É, na porta do banheiro! Mas você tá no caminho errado, você tá indo pra cama! Eu tô pegando o aviãozinho, que a gente tem que ir em cima da porta! Igual lá do... Igual lá do chefão! Entendi! Então, aqui ó! Pra conseguir a figurinha da Big House, é só virar aqui na... Pegar um avião! Pegar um aviãozinho! E já consegue a figurinha! Ir pra baixo! Ir pra cima! Ir pra baixo! Ir pra cima e virando! E aqui ó! Você dá um pulo e dá uma mergulhada! Mas só não! E aí a figurinha? A linda parede! Já achei a figurinha oculta do Superbatch! Ei! Conseguimos a Big House! E agora é hora da... Abelha! Uau! Tem três figurinhas na nova fase da abelha! Será que a gente vai encontrar as três? Sim! Porque eu sou muito pró! Muito bem, Fifi! Você é bom demais! Agora bora lá! Bora! Daí ó! Tem uma aqui no começo da gente! Não aqui! Mas pra frente! Peraí! Onde que tá a primeira figurinha? Eu não vi ela em lugar nenhum! Calma aí que eu já vou te mostrar! Ai! Você só tem que enfrentar os desafios de sobreviver aos ursos, a plataforma flutuante e as abelhas! Sim! Mas eu não posso ser derrotado por elas! Porque senão eu vou começar tudo de novo! E aí você não vai conseguir nem uma figurinha! Será? Pepe, você tá levando muito dano! Sim! Cadê a figurinha, Pepe? Tá! Ali ó! Ninguém iria perceber porque eles colocaram muito, 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 muito logo! Ai! É o Paitinho Quacá! 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 Boa! E agora tem mais duas figurinhas pra gente desbravar! Isso! Olha ali! Ai, a abelha me atacou! Pepe, essa não! Eu vou atacar essa abelha, mas eu não consegui! Não conseguiu mesmo! Agora cuidado! Ai! Ai! De novo! Ela me deu o rito de novo! Ah! Ela não bem acertou! Boa, Pepe! E como é que você fez pra ter esse pet? Esse pet a gente tem que pegar... Hum... Aonde mesmo a mamãe? Na loja do Capítalo! Tem que ser doador do body gold! E mais uma figurinha está aqui! Abelha! Boa! Agora pra conseguir encontrar a última figurinha, você tem um desafio pela frente! Eu tenho que ir lá na minhoca! Tem que ir lá na centopeia! Ou lagarta! Sem malar! Nossa! Eu sei que em inglês se chama cartopilar! Gostou do nome dela em inglês? Sim! Gostei! Então repete! Sai muito demais! Cartopilar! Cartopilar! Uau! O Pepe sabe falar inglês! Eu sei muito, quer ver? Yes, no, her, no... Hum... Yes! Muito bem, Pepe! No, no... No, 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 no... Yes, 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 yes! Bora lá que eu vou conseguir essa última! E quem tá gostando desse vídeo faz o quê? Deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo porque é muito legal e eu gosto de ver todos os comentários das pessoinhas! E nós conseguimos! Êêêêê! Éêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Legenda Adriana Zanotto